Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje nós vamos estar falando sobre uma variedade de cristal muito interessante, um pouco raro, mas que traz muitos benefícios positivos e vale a pena trabalharmos com ele em nossas terapias energéticas e meditações. Nós vamos estar falando um pouco sobre a calcocita, esse mineral que tem essas partes marrom, essas partes em sua maioria verde, um verde turquesa bem bonito. Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao vídeo da calcocita. Bom meus queridos, como eu disse, o vídeo de hoje é sobre a calcocita. A calcocita é um cristal que nos permite assumir uma estrutura vital mais positiva e mais eloquente. É também um cristal ligado ao chakra cardíaco, trazendo uma ação positiva estabilizante a este chakra e uma ação positiva também ao nosso coração. Este cristal também ameniza sensações de falta de sorte na vida, facilitando a relação e o contato entre as pessoas. A calcocita tem a habilidade de absorver energias negativas que possam estar agindo em nosso corpo e mente, trazendo assim um maior equilíbrio para nossas vidas e ela também vai nos ajudar a aliviar o sofrimento de qualquer origem e tensões ligadas a problemas familiares, discussões, disputas por alguma coisa entre a família. Então a calcocita pode ser utilizada em suas meditações para auxiliar, acessar e tratar essas situações que possam estar ocorrendo em relação à sua família ou em relação ao contato com membros familiares. Bom, meus seres iluminados, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da calcocita, esse cristal aqui, esse mineral fantástico e se você ainda não fizer parte da nossa família, se inscreva no canal, venha fazer parte você também do mundo dos cristais mágicos e desde já, meus seres iluminados, gratidão, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.